Ah, droga, o macro não tá aberto, calma aí. Esse cara tá ativado, mano. Calma que eu vou arrepender. Ele tá cheatado, Luiz. Sai daí, Luiz. Ele tá cheatado, Luiz. Ah, ele tá cheatado, mano. Grava, Luiz. Então grava aí. Grava o que outro pecado? Aquele cara tá gra... Grava aí. Pô, Deus, mano. Então, mano, vê se o cara tá foda, hein. Ah lá, mano. Caralho, velho. É cara que badado. Por ruim é que eu tô a 20 de FPS. Não te decalmovo, tá? Para de ganhar. Ah lá, mano. Cheatado, velho. Manda, velho. Manda descer. Para de usar isso, cara. Isso dá banho. Cara, tá lerda, Guilherme. Para de usar o quê? Lerda, mano. Fico usando o mod de Guilherme, velho. Com o moderador lá, hein. Para de usar isso, mano. Eu tô gravando, Luiz. Para de falar. Porra, fico usando essas paradas, mano. Tá lerda, mano. O cara não tô querendo... Ih, tomou. Acabei gravei. Grava o quê? Vai lá. Grava o quê? Vai, que ele te ajudou. Ativo de novo. Ativo de novo. Quem? Nossa, viu? Aticolete. Aticolete. Ele, ele chita mesmo, esse cara. O que é que ele tá fudido? Ele tá, gente, ele tá... Boas. Ah, deixa isso aqui pra mim. Deixa isso aqui pra mim. Calma que eu vou gravar, vou gravar. Tem aqui de calma, mano. Ele chita, mano. Esse cara aí chita, pô. É conta fake aí, é daquela Drake, Drake russa, tá? Ele chita. Alar, mano. Ele não toma... Ah, vou comprar um P5, pô, pra gravar os caras. É muito massa. Eu armo um. Tá acertando, Max? Ele vai chitar, pô. Ele tá chitando pra vocês, cara. Eu tenho que mudar pra lá pra você ver, mas tá... Pega, vai que ele tá chitando, mano. Os dois é cheater, mano. Eu tô... E aí, eu tô te caracinando no moleque, pra causo. Fazer ele pior. Já foi o primeiro cheater. Tá.